Agora chamamos a atenção dos motoristas que utilizam as vias da zona sul da capital. É que nesta semana a Prefeitura está fazendo alguns testes no trânsito para reduzir horários de pico e dar fluidez entre a região e o centro histórico. O trecho de teste é entre a rua Nestor Ludwig, em frente ao Parque Gigante, e a rótula das Cuias, na Avenida Augusto de Carvalho. Até sexta-feira, o tráfego no local será apenas no sentido bairro centro, das sete às nove e meia da manhã. As mudanças serão analisadas para verificar se a avenida vai suportar o movimento no sentido oposto. Quem se desloca em direção à zona sul deverá utilizar as avenidas Praia de Belas e Padre Cacique.